Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Se vocês querem uma progressiva que não arda o olho, que não tem cheiro e que não incomode, vem comigo aí que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da progressiva da Bora Bela, a Não Chore Mais, tá? Então, vem comigo aí que eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz essa progressiva nos meus cabelos. E porque eu tô de cabelo vermelho e não preto. Então, vem comigo! A buja do 71 apareceu com esses cabelos assim, pitados de preto, tá gente? Não é nem eu pintei meu cabelo de preto. Antes que vocês me perguntem. E vamos alisar esta bagaça. O cabelo tá assim porque eu acabei de lavar com shampoo anti-resíduo e sequei no secador. Tá vendo o quê? Uma progressiva. Eu vou falar mais dela porque agora eu vou passar pra vocês o passo a passo. E só vim mostrar aqui o que foi que eu fiz com a casa de mamas, porque eu ainda não arrumei meu cantinho na minha casa, tá? Então, vamos lá. Eu lavei o cabelo com o passo 1, que é o shampoo anti-resíduo. Eu lavei duas vezes, deixei agir por três minutinhos, enxaguei e retirei bastante aí o excesso da água do shampoo do cabelo, beleza? Essa aqui é a progressiva da Bora Bela Não Chore Mais. Ela fala que ela é sem ardência e sem lágrimas. Eu vou fazer o passo a passo com vocês e a gente vai conversar assim sobre ela, tá? De antemão, ela é uma hidratação disciplinante, brilho 3D Glories, tá? Ela é um arranhamento total, elimina frizz e rebeldes, todos os tipos de cabelos e cores. Ela contém biocomplex mais serinícia, sericina, mais 19 aminoácidos, mais ojum. Mas depois a gente vai falar sobre se ela é compatível com algumas coisas, tá? Vamos logo aí para o passo a passo, porque eu já comecei. Eu vou abrir aqui, que eu vou colocar no recipiente, eu já lavei o meu cabelo, não falei a vocês. Ela vem assim, ó, com essa tampinha, tá? Que eu vou comprar o Pampers ainda. Então quando eu não tenho o Pampers, eu vou deixar com essa tampinha, porque ajuda a conservar mais o produto. Vou dar uma sacudida básica aqui. Não pede pra sacudir não, mas eu tô sacudindo. E eu vou colocar a quantidade com o meu cabelo. Ela é assim, ó, gente, roxinha. Vou colocar só um pouquinho, porque se não der eu coloco mais um pouquinho. Ela é assim, ó, roxinha. E serve pra cabelos louros e cabelos coloridos, porque ela não desbota, tá? Eu tô com esse caroço aqui, que ninguém sabe se é uma espinha. Olha, tá saindo o olho. Acho que é uma espinha. Então vamos lá. Cabelo tá mais ou menos uns 80% que eu sequei no secador. Não desembaracei, porque é shampoo anti-resíduo, não tem como a gente desembaraçar, né? Então eu vou tentar dividir o meu cabelo aqui, como eu posso, porque cabelo curto tá um caso sério. É. O que é que você quer ir atrás aparecendo? Você não pode aparecer nos vídeos. Então tá bom que você aparece nos vídeos, fica inadequado. Não sei porquê. Bote água, tá? E por favor, pra não cair produto nela, de jeito que eu sou desastrada. Olha, o ruim de shampoo anti-resíduo é o quê? O cabelo fica bem teso, tá? E eu não desembaracei o cabelo pra poder passar pro vestido. Então eu vou separar aqui em mechas. Eu sempre começo da nuca pra frente do cabelo, tá bom? Tanto em mim, como em cliente, eu sempre começo assim. Da nuca pra frente. Tem gente que começa a passar progressiva a partir daqui. Né? Mas eu sempre começo aqui da nuca. Então eu vou pegar uma mecha. E não tem segredo. Eu vou passar essa progressiva na minha mecha. Respeitando a raiz, gente. Tente ao máximo não encostar a progressiva na raiz. No couro cabeludo. Porque pode ocasionar ardência, descamação. Então pede ajuda a alguém pra fazer isso, certo? E antes de mais nada, faça um teste de mecha, tá? Então vamos lá. Eu vou passar com o pente e vindo alinhando os fios com o pente fino. E eu peguei a luva pra colocar e esqueci. Então eu vou colocar a luva e já volto. Luvas colocadas, certo? Depois do curso de cabeleireiro, eu tô realmente tomando cuidado com tudo. Eu tô com as luvas. E eu vou acelerar essa parte. Pra vocês verem aí, tá? Eu vou começar a aplicar aqui, como eu falei. E alinhando ela com os fios. Mexe a mexe. Ah, onde está a cola? Então, vamos lá. Vou fazer assim. Eu vou aplicar primeiro tudo aqui atrás. Porque não tem como eu mostrar pra vocês. E quando eu chegar na parte da frente, eu venho. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 A cada 20 minutos de pausa, passe o pente fino para manter o cabelo alinhado durante a ação do produto. Eu vou deixar ele agir no cabelo por aproximadamente 60 minutos, tá? Após desses 60 minutos... Eu sei, Agatha, eu quero gravar, posso? Obrigada. Uma música. Me perdi toda aqui com o Agatha... Eu vou deixar ele agir no Agatha... Eu vou deixar ele agir por 60 minutos, tá? E ele pede aqui. Após a pausa, enxague 100% o produto apenas com água. Segue totalmente o cabelo com o cabelo com o acido secador e escovação rápida. Cabelos difíceis e afros. Não enxaguar, pranchar com o produto. Bom, se o seu cabelo não for tão difícil assim para alisar, você vai tirar o produto do cabelo mais ou menos uns 30% a 50%, tá? E escovar e pranchar. Pranchar de 15 a 20 vezes, mecha por mecha. Se o cabelo for mais resistente aí para um cabelo afro, um cabelo cacheado, um cabelo crespo... Você vai secar esse produto no cabelo com o secador e pranchar, tá? Depois do cabeça esfriar, você vai lavar, vai retirar o produto do cabelo e secar e finalizar, né? Bom, se vocês optarem de secar o produto no cabelo, vocês vão tirar o excesso do produto na toalha. Só que vocês vão ter uma dificuldade maior aí. Por quê? Porque o produto vai deixar o cabelo pesado. Então vai dar mais trabalho ainda para vocês retirarem aí este produto e a Agatha continua reclamando, né? Bom, eu vou deixar aqui em 60 minutos, tá? E a cada 20 minutos eu vou vir alinhando o cabelo com o pente. Vou tirar a hidratação mais ou menos uns... Eu vou tirar uns 30%, eu só vou mesmo molhar o cabelo e pronto. E vou vir com a escovação e com a prancha. Então até daqui a pouco, porque eu vou olhar o que tanto essa menina reclama. Bom, meus amores, vocês viram aí o passo a passo da progressiva da Borabella, tá? Eu pedi para minha mãe pranchar e o passo é bem simples. Só que assim, antes da gente falar sobre a progressiva, deixa eu dizer a vocês porque meu cabelo está vermelho. Ela desbotou muito o cabelo. Mas aí, tá? É culpa minha e não da progressiva em si. Eu usei uma tinta, uma coloração, que ela é meio assim, como é que eu posso dizer a vocês? Meia vagabunda, tá? A hidra-colo. E eu pintei de preto azulado. Por isso que eu apareço no começo dos vídeos de cabelo preto. Só que aí, eu pintei um dia antes de fazer a progressiva. No caso, se vocês forem pintar o cabelo, pinta 15 dias antes ou 15 dias depois. Porque a progressiva dá sim, por causa da temperatura. Não é a progressiva em si. É a temperatura da prancha da desbotamento dos fios. Então, como eu pintei um dia antes de fazer a progressiva, a louca, né? Ele saiu totalmente e ficou esta cor. Voltamos para o vermelho novamente. A pessoa quer sair do vermelho e o cabelo continua vermelho. Mas vamos lá falar da progressiva, da Borabella. Eu comprei o kit completo. Progressiva, selagem, botox e um tratamento da marca Borabella. No site da Doct Cosmetics, tá bom? Esse kit completo, tá aparecendo aqui nessa foto pra vocês. Eu paguei nele 385 já com frete. A progressiva em si, lá no site, ela tá custando 130 reais. Ah, vem um litro, tá bom? Ela vem com o passo 1, que é o shampoo anti-resíduo. Ele é um shampoo bem transparente. Não vai dar pra mostrar aqui a vocês. Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? Ele é um shampoo bem transparente, tá? E ele espere pra lavar o cabelo duas vezes. E dá um tempo de pausa de 3 a 5 minutos. E enxugar retirando totalmente o shampoo do cabelo, tá? Esse aqui é o passo 1. Ele também é de 1 litro, tá? É shampoo anti-resíduo, limpa sem enrijecer ou embaraçar os fios. Todos os tipos de cabelos e cores. Ele contém bio-extract, silica e proteína e hyalurotinic. Negócio desse. Ebolei minha língua toda aqui nessa brincadeira. É abertura de cutícula e evita a oleosidade. É um shampoo sem sal. E é... Não chore mais, né? Esse aqui é o shampoo. E aqui vem o passo 2. Que é a nossa progressiva da Bora Bela, tá? Ela fala aqui que ela é sem ardência e sem lágrimas. É... Uso profissional. E ela fala que ela protege a cor. Ela só não protege se você pintar o cabelo um dia antes de fazer a progressiva, tá? É neste nível. Mas ela fala aqui que ela protege a cor. É... Ela é um realinhamento total. Elimina frizz e rebeldes. Ela é para todos os tipos de cabelos e cores, tá? Ela contém bio-complex, mais serinicina, mais 19 aminoácidos e mais ojon, tá? Hidratação, disciplina, brilho, 3D gloss. Uso profissional. Bora Bela, gente. Você não acha a Bora Bela muito fácil em loja de produtos para cabelo, tá? Eu pesquisei muito antes de comprar essa progressiva porque eu queria um kit pro salão pra trabalhar com ele que não contesse formol, que não me desse tanto trabalho assim. Então, eu achei interessante esse kit. Eu já tinha visto falar dessa linha da Bora Bela e resolvi comprar a linha completa pra testar. Ela é uma progressiva na cor azul. Então, serve pra cabelo loiro, tá? A loira pode usar ela que ela não vai desbotar o teu cabelo e sim vai matizar. E a minha ver o seu pump. Eu vou comprar o pump pra poder colocar. Também de 1 litro, tá? E, gente, realmente, vamos falar agora dessa sem ardência e sem lágrimas. Realmente não tem, tá? Ela não tem cheiro forte. É aquele cheiro adocicado que a gente tá acostumada a sentir em algumas progressivas. Ela não tem esse cheiro. Ela tem um cheiro bem suave, certo? E ela não arde os olhos. Eu não senti ardência no couro cabeludo. Foi tranquilo passar ela. Mas, antes de tudo, faça um teste de mechas. E, dependente se você está acostumada a usar determinado produto, faz teste de mechas. Porque, às vezes, o cabelo não tá tão legal assim, tá? Você sabe, né? Hormônios influenciam em tudo na nossa vida. Inclusive, nos bebê, tá? Resultado. A única coisa que eu não gostei, porque eu tava tão contente de cabelo preto e ela desbotou o meu cabelo. Essa foi a única coisa que eu não gostei. Mas, em compensação, alisou bastante o cabelo. Principalmente essa parte, que é a parte mais ondulada dos meus fios. Foi a parte que mais alisou. É claro que meu cabelo tá planchado e escovado. E, mais ou menos daqui a umas duas lavagens, eu venho fazer um vídeo falando se o cabelo realmente alisou ou não. Mas, de antemão, logo quando eu enxaguei e comecei a escovar, eu já vi que, realmente, ela já começou a alinhar bem os fios. Principalmente nessa parte, que é a parte mais cacheada do meu cabelo. Porque meu cabelo é assim, amor. Ele é liso de um lado e encaixado do outro, né? É um lado do pai e o lado da mãe. É neste nível, tá? E o que eu senti, como o meu cabelo, ele não é tão resistente assim, eu preferi retirar o produto do cabelo, tá? E eu tirei mais ou menos uns 20%. Eu só fiz molhar a cabeça no chuveiro e tirar e sequei. Só que quando minha mãe começou a... Quando eu comecei a pranchar e minha mãe veio terminar a pranchar o cabelo, eu senti que o cabelo ficou pesado. Eu coloquei na touca, mas eu ainda tô sentindo que o cabelo tá um pouco, sim, pesado. Então, se vocês forem fazer dessa forma que eu fiz, se o seu cabelo não for muito resistente. Eu deixei agir aproximadamente no meu cabelo 60 minutos, certo? Fiz a pré-lavagem, que é só retirada da progressiva. Escovei e finalizei com a prancha. Pranchei o meu cabelo na temperatura de 230. E eu panchei de 15, de 10 a 15 vezes, mecha a mecha, certo? Como vocês viram aí no comecinho do vídeo. Só que eu tirei, como eu falei a vocês, eu tirei quase uns 20%. Porque eu só fiz molhar a cabeça e retirei. Retira uns 70% do cabelo, né? Pra que o cabelo não fique assim, ó, pesado. Porque ele tá um pouco pesado, sim. Bom, aqui, dessa forma que eu fiz, é pra um cabelo que tá fino demais. Um cabelo que tá um pouco fragilizado, né? Um cabelo que não é muito resistente. Eles falam aqui, é... que... Ah, deixa eu ver aqui. Cabelos ondulados, finos ou loiros. Deixe agir durante 60 minutos. Cabelos grossos ou cacheados, até 90 minutos. Cabelos difíceis e afros, até 120 minutos. A cada 20 minutos de pausa, passe o pente fino para manter os cabelos alinhados durante a ação do produto. Né? Quarto. É aquele que eu falei a vocês. Após a pausa, enxague 100% o produto do cabelo só com água. Tá? Aí você vai secar com o secador e vim com a prancha, né? É... Fazer a escovação rápida. Bom, cabelos difíceis e afros. Não enxaguar. Pranchar com o produto. No caso, aqueles cabelos mais resistentes, mais crespos. Você vai secar, tirar o excesso do produto na toalha, secar esse cabelo, alinhando com o pente fino ou com a escova se preferir e vim pranchando o cabelo. Espera a cabeça esfriar, tá? Aí vocês enxaguam, se vocês preferirem, se vocês não sentirem que o cabelo tá pesado, vocês enxaguam esse cabelo e finaliza com a escova e prancha novamente, tá? Isso é pra cabelos resistentes, cabelos difíceis de se alisar. Um cabelo afro, um cabelo crespo, sabe? Vocês fazem desse jeito, né? É... Na prancha, ela fala assim, na temperatura de 230 graus, por várias vezes até a cutícula esteja selada. Em média, ela impede pra pranchar de 12 a 15 vezes. Você que tem um cabelo, o meu erro também foi esse. Como o meu cabelo é colorido, não era pra eu ter usado a prancha no volume de 230 graus. Era pra eu ter diminuído. Então, se o seu cabelo é loiro e muito fino e colorido, usa a prancha a 200 graus. Certo? Né? Bom, deu brilho, deu maciez. Mas eu achei que as... Achei não. Minhas pontas ainda estão um pouco ainda ressecadas por causa do... Da tintura que eu fiz, é claro. Mas aqui a gente vai tratar com o próprio para tudo da mesma linha, que é um comograma capilar completo que eles têm. Que eu vou trazer também resenha pra vocês, tá bom? Essa aqui foi a resenha da Borabella, da Progressiva Borabella. Eu ainda tenho ainda selagem, a semi-definitiva 3D, pra fazer resenha pra vocês. Temos Botox também da Borabella pra fazer resenha pra vocês. E o para tudo, que é um comograma capilar, também da Borabella. Então, essa aqui é a resenha da Progressiva pra vocês, que eu tava louca pra alisar este cabelo. Não tava aguentando mais, né? E aí o cabelo cresceu bastante. E agora eu vou esperar mais ou menos uns 15 dias pra pintar o cabelo de preto. Eu acho. Eu tô achando que eu vou usar pra catar. Só pra pintar o cabelo de preto. Então é isso, meus amores. Mais uma resenha. Se vocês já usaram este produto, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você, tá? O que você achou que eu amei. E vai ser uma das progressivas que eu vou trabalhar no salão. Porque eu quero evitar o máximo de usar a progressiva que contenha fórmula, tá bom? Ah, é... Eu falei pra vocês, eu acho que não. Ela é pra todos os tipos de cabelo, tá? Mas... Vamos abrir uma exceção aqui. Se seu cabelo tiver fragilizado, danificado, elástico, não usa, tá? Dá um tempo de pausa, não usa. Quem usa enê, pode usar? Pode. Mas se seu cabelo tiver saudável, tá? Não tiver quebrando, não tiver... Não tiver nada. Mas antes de tudo, meu amor, faz o teste de mecha. Tá bom? Pede um minutinho ali fazendo um teste de mecha. E depois, dê tudo certo, você cai em cima. Então é isso aí. Um beijo em cheiro. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrita. Compartilha esse vídeo, dê like, tá? E ative o sininho que a gente voltou aí com as nossas resenhas para cabelo. Vai ser um pouco difícil que eu vou ter que estar gravando um pouquinho aqui na casa de minha mãe. E durante o dia até eu ajeitar o meu cantinho lá em casa. Então é isso aí. Beijo, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.